Como dizia o Davi, de pernas estonteantes, corrigidos pelo geiso aqui, panturrilhas grossas. A prima dela começou a dar em cima de mim. Por vezes ela dormiu lá em casa. Mas a minha esposa sempre fecha a porta do nosso quarto e a porta do outro quarto, onde dormia a prima linda. Que faz, bebês? Envia isso também na prima ou deixa pra trás e finge que isso não existiu? Ah, tem mais um problema. Agora ela está namorando. Se possível, eu gostaria da ajuda do Potter e do Ravinha. Que doença! Um abraço pra vocês e manda sua mulher é uma delícia pro namorado da minha prima. Não tem como. Tá namorando, tá namorando. Mulher é uma delícia, rapaz. Vai no supermercado. Como é que as pessoas pensam em fazer isso, ficar com as pessoas dentro da mesma casa? As pessoas acham que não vão ver. Como é que pensam? Se é pra fazer, sai da casa, né? Não faz caralho. Já vi gente ficar em casa e ninguém saber. Olha! Falei alto isso. É, cara. Falou, Duda. Fica tranquilo, Duda. Ensina pra ele como é que faz, é isso aí. Não, o que é que tu acha que ele faz? Como é que essa pessoa que tu conhece fez? Não dá pra falar. Não dá pra falar. Lavabo. Ficou constrangido. Não dá pra falar. Nunca sequem a mão na toalha que tá no lavabo. É essa a dica. É onde a rapaziada seca o tico. É isso aí. Na casa do Rafinha isso é real, cara. É. Mas é oficial. Eu quase não recebo visita. Eu não acredito, Rafael. Que tu seca o tico na toalha de rosto. Que nojo. Cara, esse cara não tem que pegar prima. Já que ele pediu a prima, não pega prima. Não pode pegar, não pode pegar. Esquece isso. Não pode pegar. Eu sempre não. Eu sempre não. Deus criou as primas pra gente não precisar ficar com a irmã. Eu sempre dei coisa. Nossa. Nossa, mano. Uma vez que eu falei. Ela só tá ali. Primas e primos são ficáveis. Não tá fora da lei. O problema é a genética. Mas ele já falou aqui, cara. O seu filho pode vir com o problema. O problema é a genética. E nós estamos falando sério. Uma vez que eu falei, meu. Não existe ficar com a prima. Aí um cara nesse programa disse assim. Cara, eu já fiquei com a minha prima várias vezes. Não, tudo bem, mas ele falou que tem uma mulher linda e que tá tudo sério. Eu falei várias vezes. Bárbaro. Não, bota a palavra na minha boca, velho. Eu não falei várias vezes. Eu não falei várias vezes. Eu nem sei quem falou, mas a piada valeu, né? Boa gente.